Poderoso, anti-rugas, clareador caseiro. Olá pessoal, tudo bem? Ingredientes, duas colheres de chá de gelatina, duas colheres de sopa de leite morno, misture os dois ingredientes e acrescente uma colher de chá de mel. Sabe aqueles truques que a gente não vive sem? Um dos que eu não abro mão é essa com gelatina, que é uma máscara tensora mágica para o rosto. Ela hidrata, melhora o vício e deixa a pele esticadinha e radiante. Benefícios do leite. O ácido lático tem sido bastante usado em cosméticos e tratamentos para a pele, já que o ácido lático tem propriedade de hidratação e rejuvenescimento. O leite é rico em gorduras. A gelatina. Vai remover células mortas, excesso de oleosidade, vai encolher os poros, proporcionando firmeza. Gelatina e leite é uma poção anti-envelhecimento. O mel conserva a elasticidade da pele, combate as manchas e marcas da pele, porque tem ação cicatrizante, combate o envelhecimento precoce por ser antioxidante. Eu esperei essa máscara secar e enxaguei ela, gente, somente com água. E o resultado é maravilhoso. Você já nota na primeira aplicação. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau!